Para um espaço ao ar livre, nada melhor do que produtos que resistam ao sol, à chuva e ao tempo. Essa é a proposta do DEC Ebano Madeplast, produto inovador que o paisagista Wolfgang Schlegel utilizou em seu espaço Alameda e Praça Casa Cor. Acompanhe! Este ano a proposta do meu trabalho é de uma praça para uso comum na Casa Cor. Eu tenho uma área total de 300 metros quadrados e inseri um pergolado, uma estrutura metálica com uma área total de 100 metros quadrados. Eu decidi por marcar bem essa área com colunas, são oito colunas, e inseridas com, eu sempre uso esses meus, eu chamo de jardins suspensos, com sabambaia simples. Para quebrar essa dureza do metal, porque é uma grande estrutura, eu utilizei galhos que eu retiro do fundo de barragens. Não existe nenhum tipo de tratamento, os galhos estão em natura. Para o local externo se tornar atraente, aconchegante, eu tenho que usar de alguns elementos. Novamente, o fogo, como em outros, está sempre presente, eu desenvolvi um mobiliário metálico em aço, que é conectado à entrada do gás. O acabamento para o fogo, eu uso de pedra vulcânica, ou também existe o carvão coque, que é um carvão mineral. O mesmo móvel, eu tenho a proposta dele também usado como uma floreira. Como se trata de uma área externa, mas ao mesmo tempo eu quis dar um pouco de proteção e utilizei de alguns todos estirados. Meu trabalho está sempre presente a cor preta, e uma das dificuldades que eu tinha no mercado é encontrar um produto para o piso, em preto. E, para a minha felicidade, a Madeplast desenvolveu o deck sintético, na cor ébano, com grande vantagem de rápida instalação, manutenção facínima, e além de ser um produto ecologicamente correto. E, dando sequência à praça, além da área do pergolado, eu desenvolvi também esses elementos, que são floreiras em aço, e com uma cobertura em grama natural. Ali você pode utilizá-lo literalmente como bancos. Você pode sentar, deitar, desfrutar um dia de sol. Do outro lado do nosso pergolado, levantei um jardim vertical para que formasse um cenário para a participação de um DJ. A música é mais um elemento importante para que essa área externa torne-se aconchegante e interessante. E, aproveitando a oportunidade de ter um vizinho com um café voltado para essa nossa praça, organizamos mais uma área de convivência com o mobiliário apropriado também. Para mim, como profissional, foi muito importante até ter a oportunidade de estar aqui com todos esses elementos, assim, que são importantes do meu projeto, na área externa. Como profissional, e estar expondo aqui também, é bastante interessante observar a reação das pessoas, o que mais lhe agrada numa área externa. E também, como, para mim, pessoal e como profissional, como foi importante perceber que as pessoas entenderam a proposta, né? Que elas desfrutaram do fogo, do mobiliário, inclusive dos bancos aqui, de uma forma, com uma outra proposta mais natural. E desfrutaram do apoio para o café, da música, enfim, desse ambiente que se tornou mágico, né? Filha, o lanche está pronto! Já vou! Obrigada, mãe. Em 10 anos, muitas coisas mudam, mas o seu deck Madeplast continua sempre com você. Madeplast. A inovação da madeira. Greyhouse, produtos diferenciados, peças originais assinadas por designers e exclusivo serviço de assessoria em iluminação de ambientes. Greyhouse, há 25 anos, estilo e requinte na arte de iluminar. Realize a decoração dos seus sonhos. Marili Decor. Conceituadas marcas nacionais e internacionais. Em um amplo showroom a 17 minutos de Curitiba. Mobiliário solto e planejado. Percianas, todos e cortinas Luxa Flex. Papéis de parede Orleans, ateliê de cortinas, objetos decorativos, colchões e tapetes. Atendimento único e o melhor custo para você. Marili Decor. Realize agora mesmo o seu sonho. Programa Casa Sul. Oferecimento Greyhouse. Há 25 anos, estilo e requinte na arte de iluminar. Porto Belo Shopping Auto da 15. Aqui seu projeto é possível. Marili Decor. Realize a decoração dos seus sonhos. Tabriz. Com você a cada passo. Madeplast. A inovação da madeira.